Vani Rosa dos Santos foi preso pela polícia militar na cidade de Carmolândia, comandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio praticado no estado de Goiás. O mesmo estava sendo procurado pela justiça e foi localizado em uma residência em Carmolândia, após levantamento do serviço de inteligência, com compartilhamento de informações entre a PM Goiás e PM do Tocantins. Os mesmos chegaram ao paradeiro do indivíduo, o qual foi capturado pelas guarnições da segunda CIPM sediada em Xambioá.